Olá, amantes dos caminhões, sejam muito bem-vindos ao canal do MAP-E-A. Aqui quem fala é o Restanho. Estou aqui para o lançamento da versão 2.9 do MAP-E-A. Bom, se você é novo no canal, está chegando agora, não conhece o projeto, o projeto do MAP-E-A visa a criação do mapa brasileiro para o Eurotruck Simulator 2. Então, se você é fã do Eurotruck Simulator 2, gosta de jogar os simuladores de caminhões da SCS, em especial o ETS-2, esta versão do MAP-E-A para o Eurotruck Simulator 2 já está na versão 2.9 e está adicionando o Brasil dentro do jogo. Então, o MAP-E-A continua ativo. Se você tem as DLCs do mapa do jogo Eurotruck Simulator 2, funciona perfeitamente com o MAP-E-A, não há conflito nenhum. Beleza, moçada? Então, tá bom. Então, galera, antes da gente começar aquele procedimento de explicação de como faz a instalação, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão ajudando o projeto. Então, vou deixar um abraço para o André Souza, para o Haroldo Júnior, lá da Brothers Tour, o Bruno Magalhães, o Luiz Burgos, lá da Burgos Eletrônica, o nosso muito obrigado, obrigado pelo apoio, o Cláudio Santos, o Douglas Eduardo, o Edmilson Ferreira, lá da Elite Produções, obrigado, obrigado mesmo, o Heraldo Júnior, o Fagner Ramos, que está junto com a gente sempre lá no TS, show de bola, obrigado, o Felipe Andrade, o Jackson Barbosa, o Jair de Alonso, o José Carlos Cantarino, que está sempre com a gente também, grande fã do MAPA, Cantarino, muito obrigado, o Laerte José da Costa, também outro grande patrocinador do projeto, o Leonardo Fortunato, o Marcos Vinícius, o Marcos Vinícius Bacelar, o Bruno, lá da TNL, o Marcos Vinícius Bacelar é da Nextin, a galera da Nextin, valeu, obrigado, o Bruno, então, o Bruno lá da TNL, a turma da TNL, obrigado, o Bruno Souza, do O Mural, valeu, Bruno, obrigado, o Severino Barbosa, que está sempre com a gente também, o Paulo Muniz, da Transmuniz, obrigado, Paulo, o Paulo Sérgio Sofiati, outro grande patrocinador do projeto, muito obrigado, lá de Valinhos, forte abraço, Paulo, obrigado, o Severino Barbosa de Arruda, não sei se eu já tinha falado ou não, mas outro grande patrocinador do projeto, também, que está sempre com a gente, muito obrigado, o Tiago Andrade, lá da Smart Express, o Wallace Freitas, também, outro grande patrocinador, obrigado, obrigado pelo apoio, o Wellington Luiz Unger, e o Vinícius Martins, mais conhecido como Vini, que é da Tegma Virtual, que está sendo reaberta, que estará também presente no EA, na versão 3.0, beleza, moçada? Então tá bom. Bom, então vamos lá, os links de download da versão 2.9 estão aqui no descritivo do vídeo, o link da Mediafire, que é o link principal, ele é download direto, o da Foreshare e o da Mega são downloads alternativos. Se você está tendo problemas com o download, que baixa de forma, ou da arquivo corrompido, ou baixa de forma incompleta, limpe os arquivos temporários e os cookies do seu navegador de internet, e baixe novamente. Isso é um problema do seu computador, da sua conexão, mas pode ser resolvido executando essas, essas funções que eu falei. Então, se mesmo assim não funcionar, você limpar os arquivos temporários e os cookies e não funcionar, troque de navegador. Às vezes, dependendo da conexão, um ou outro navegador funciona melhor. Bom, então vamos lá, moçada, baixou o arquivo EA, versão 2.9.rar, copia, vem em meus documentos, Eurotroximo Eletro 2, pasta mod. Cola aqui dentro. É importante que a tua pasta mod esteja vazia. Se você tiver outros mods, cria pastas com o nome dos mods, e vai jogando para dentro. Por quê? Existem bugs associados ao fato de outros mods só estarem dentro da pasta mod. Ok? Bom, então vamos lá, tem que ter o INRAR instalado na sua máquina, clica com o direito, extrair aqui, não tem senha, moçada. Restou, então, um arquivo SS e um arquivo RAR. O arquivo RAR você apaga e deixa só o arquivo SS. Beleza? Então tá bom, então vamos lá iniciar o Eurotroximo Eletro 2. Se você já vem com o perfil do 2.8, então, nós vamos tirar o 2.8, tiro o 2.8 da pasta e habilita o 2.9. Se você vai começar um perfil novo, então você vem aqui em Novo Perfil, você vem aqui em Gerenciador de Mods, e daí você vai habilitar o 2.9. Beleza, moçada? Então tá bom, eu não vou criar aqui. Agora, se você já tem um perfil ativo do 2.8, do 2.7, por exemplo, então você vai selecionar ele, vir aqui em Gerenciador de Mods, eu vou simular como se eu estivesse com o 2.8, tá? Então você vai dar um duplo clique no 2.8, que tá desse lado aqui, e vai dar um duplo clique no 2.9, que tá do lado esquerdo. Quando ele tiver marcado ativo aqui, é só confirmar mudanças, continuar o seu jogo. Como adicionou novas cidades, e novas empresas também, ele vai cancelar o seu frete que você estiver fazendo, e vai voltar você para a sua base original. Beleza? Normal, processo normal, quando o jogo sofre alteração na economia. Se você tá começando um perfil novo, daí comece no Brasil, né? Não vai começar na Europa. Arrasta o mapa pra esquerda, que você acha o Brasil. Então, moçada, deixa eu só relembrar aqui pra galera, o mapa europeu tá aqui, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Você vai pegar ele, e trazer pra esquerda, até achar o Brasil. Daí comece um save novo no Brasil. Bom, então vamos lá, ó. O Rio de Janeiro novo aqui, ó. O Rio de Janeiro novo, barra mansa. A parte nova ali de Guaratinguetá, da Aparecida, Guarulhos, Arapongas, que é a minha cidade natal, Assis, Presidente Prudente, Catanduvas, no estado de Santa Catarina, e Santa Rosa e Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Beleza, moçada? Show de bola, hein? E nas cargas rápidas, a FBTC entrou como empresa, então, no normal, né? E a Cooper Carga Virtual também. A Transmunis também entrou, ela já estava, na verdade, mas ela entra agora com skins nos caminhões, tá? Aqui está a FBTC, ó. E aqui as skins da FBTC. Legal, moçada? Então, tá bom. Então, deixar um abraço para as empresas que estão patrocinando o EA. O nosso muito obrigado. Então, moçada, está aí a versão 2.9. Beleza? Então, tá bom. Como nós fizemos no vídeo anterior, então, nós vamos... Nós vamos começar a versão em inglês agora, ok? Então, tá bom. Moçada que fala português, fica por aqui. E agora eu dou um alô para a galerinha que fala inglês e que usa o mapa fora do Brasil. Ok? Então, tá bom. Então, vamos sair aqui. Vamos começar o inglês. Opa, eu apaguei o arquivo, né? Então, tá bom. Danado. Então, vamos pegar aqui. Copiar esse aqui. Então, vamos lá. Bem-vindos, fãs turquês. Isso é o Hestayn falando e eu queria mostrar para vocês a nova versão do EA Map, versão 2.9. Os links de download estão abaixo, aqui no vídeo do descrito. vídeo. Você tem três opções de links de download. Uma de eles é o nosso link de download. É a direct download. The other two are optional downloads. One é for share link and another is mega link. Então, você download download the map. Go to your folder downloads and you will find the file EAA V2.9. EAA V2.9.RAR, OK? WinRAR software. So, you have to install a mod. So, you have to copy this file. Go to my documents, our documents. Aero Truck Simulator 2. Folder mode. It's important that your mode folder would be empty. If you have another mod or another map mod, you have to put the EAA map in a correct position because there are a lot of conflicts with another mode. If you do not have another map mod, maybe should be better if you create another folders into the mode folder and put these SS files there because there are conflicts, related conflicts with the mods only because the mods are in a mod folder. So, paste the file here. Right click. Extract here. We will appear the file EAA V2.9.S.CS The WinRAR file you can delete. OK? Only the SS file into mode folder. Start your Eurotruck Simulator 2. If you are new user of EAA map you have to create a new profile or if you want to use your original profile of ETS2 it's possible you have to go here to mod manager and allow or apply the EAA map for your mod. If you are trying to create a new profile you click here new profile go here mod manager double double click over EAA map OK? Only this confirm the changes create your new profile so if you have a profile yet I will choose my my test profile here go to manage mods if you have another or older version of EAA map you have to deselect this version double click here OK? and double click in the new version V2.9 confirm the changes and continue the game what is what is more important or what is the most important thing that I have to say to you is guy if you want to help the project share our video and do not upload our mod in another service please if you have to if you like our project and want to help us only share in your communities this video OK? So guys another thing is important to say is Europe is still active in our mod OK? And Europe is here you can find Europe and Scandinavia DLC and Go Nice DLC work perfectly and the pain jobs DLC work perfectly too so Europe is here if you want to find Brazil follow these lines here and you can find Brazil here OK guys so thank you for playing our mod and in December we will release the version 3.0 and we continue improve our map in construction or building building is better or building our the entire Brazil for it has to OK guys so that is all thank for playing thank for sharing our mod and I am turning me off now bye